Cristo nos convida, venham meus amigos, Cristo nos envia. Seminário Nossa Senhora do Amor Divino. Este é o centro, o coração da nossa diocese. E hoje ele pulsa em outro ritmo. Cristo nos convida, venham meus amigos, Cristo nos envia, sejam missionários. Embalado pelo ritmo de jovens que foram em outras edições da Jornada Mundial da Juventude e se preparam para a JMJ Rio 2013. Cristo nos envia, sejam missionários. A juventude da nossa diocese terá a oportunidade de viver essa alegria na Semana Missionária, que é uma oportunidade de viver, manifestar a sua fé, sejam voluntários. Cristo nos envia, sejam missionários. Cristo nos convida, venham meus amigos, Cristo nos envia, sejam missionários. Amper Sois Mujo. Amper Sois Mujo.